Quando deixamos nosso olhar vagar para o céu, podemos observar as mais deslumbrantes estruturas. Formações nebulosas fascinantes, estrelas cintilantes e a Lua são só algumas das inúmeras estruturas que nos deixam repetidas vezes pasmados. No entanto, há uma coisa que sempre se escondeu com sucesso de nosso olhar, mesmo permeando e envolvendo completamente nosso planeta, o campo magnético da Terra. Que papel essa estrutura complexa e invisível desempenha para nosso planeta azul? E quando o campo magnético da Terra poderia tornar-se uma ameaça real? Revelaremos agora! Quer descobrir mais sobre os incríveis objetos e empolgantes descobertas do universo? Então inscreva-se no The Simple Space e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos futuros. Sinta-se à vontade para nos mostrar com seu like que podemos mantê-lo engajado com nosso conteúdo! O campo magnético da Terra Voltando mais de 2 mil anos ao passado, chegamos a uma era em que a humanidade provavelmente tomou conhecimento do campo magnético da Terra. Na época, chineses e mongóis perceberam que minério de ferro magnético começava a girar na direção norte-sul repetidas vezes como que por mágica. Embora ainda não fosse claro o que causava essa especificidade, estudiosos usaram essa informação para construir as primeiras bússolas magnéticas. Com o tempo, a invenção revolucionária espalhou-se para o continente europeu, onde abriu caminho para que o transporte marítimo entrasse em um novo capítulo de prosperidade. Na Idade Média, bússolas magnéticas seriam utilizadas também na mineração, onde passaram a ser um importante instrumento de levantamento topográfico dali em diante. Apesar dessa conquista inovadora, uma questão central permaneceu sem resposta. Qual é a circunstância que faz com que a agulha da bússola sempre aponte na direção norte-sul? O filósofo natural britânico William Gilbert é considerado o primeiro a fornecer uma resposta perspicaz a essa questão. Em sua obra, The Magnet, publicada em 1600, ele apresentou a tese de que a própria Terra é a responsável pela orientação típica da agulha da bússola. Por fim, no século XIX, o matemático alemão Karl Friedrich Gauss conseguiu notavelmente aprofundar essa suposição propondo uma teoria de que o campo magnético global é criado dentro de nosso planeta azul. Ele também reconheceu a necessidade de leituras globais simultâneas para localizar as causas das flutuações registradas e, assim, reunir informações importantes sobre o campo magnético. Uma rede mundial de observatórios geofísicos foi estabelecida para estudar em detalhes o campo magnético da Terra. Hoje, mais de 200 instituições participam dessa pesquisa científica. Enquanto isso, os dados obtidos são complementados por informações fornecidas por magnetômetros acoplados a satélites. Embora as descobertas permitam que conclusões importantes sejam tiradas sobre as características do campo magnético da Terra, sozinhas não podem explicar sua origem e informação. Esse avanço só seria alcançado no decorrer de inúmeras investigações teóricas que finalmente levaram à amplamente aceita teoria do dínamo. Qual a origem do campo magnético da Terra? A teoria citada baseia-se na estrutura do interior da Terra, que é considerada segura. O núcleo sólido interno, que consiste quase de ferro puro, é envolvido por uma camada líquida altamente composta de ferro. Em geral, esse líquido no interior da Terra tem propriedades eletricamente condutoras. Estima-se que o núcleo da Terra tenha mais de 5 mil graus Celsius de temperatura, tornando-o tão quente quanto a superfície do Sol. Como o ferro e o níquel ali contidos não são magnetizáveis nessas circunstâncias, servem como condutores elétricos. Outro aspecto central da teoria do dínamo é a suposição de que matéria se move no núcleo da Terra, principalmente no âmbito da convecção. Correntes de substâncias líquidas que sobem para as áreas menos quentes e mais distantes, esfriam e então afundam novamente. Devido à força de Coriolis, que é gerada pelo movimento rotacional do planeta, as correntes de convenção no interior da Terra, por sua vez, são direcionadas ao longo de trajetórias helicoidais. Dentro desses movimentos helicoidais, a teoria do dínamo agora descreve uma geração de corrente pela matéria eletricamente condutora. Essas substâncias, movendo-se em um campo magnético já existente, mas muito fraco, geram uma corrente de indução que é amplificada por retorno positivo e finalmente atinge um estado quase estável. Especialistas acreditam que esses movimentos no núcleo líquido da Terra ocorrem a uma taxa de alguns milímetros por segundo, viajando cerca de 100 quilômetros por ano. Este geodínamo no núcleo da Terra gera cerca de 95% do campo magnético da Terra. A parte restante é criada por rochas magnetizadas, correntes oceânicas e fontes fora do planeta. Mas por que essa estrutura invisível é tão importante para a Terra? O escudo protetor do planeta Podemos pensar no campo magnético da Terra como um tipo de escudo protetor. Logo, atua como um mecanismo de proteção eficaz contra o vento solar e os perigosos raios cósmicos. Partículas carregadas em direção ao nosso planeta natal são desviadas ao longo das linhas do campo magnético ao redor da Terra. Somente nas regiões polares as chuvas de partículas podem se aproximar mais do nosso planeta. Esse processo também é visível ao olho humano e se manifesta em um dos mais belos espetáculos naturais que encontramos na Terra, auroras coloridas. Os fenômenos de luz dançante são causados pela interação entre as partículas incidentes e as camadas superiores da atmosfera terrestre. Se a Terra não possuísse esse escudo protetor natural invisível, a vida avançada provavelmente nunca teria sido capaz de desenvolver-se no planeta. De acordo com o nosso conhecimento atual, apenas alguns micróbios são resistentes aos banhos de partículas de alta energia. Porém, como podemos desfrutar do campo magnético terrestre existente, alguns seres vivos desenvolveram certas características ao longo de sua existência, intimamente ligadas ao campo magnético da Terra. Assim, o chamado sentido magnético permite que certos animais, incluindo abelhas, aves migratórias, tubarões e tartarugas, usem o campo magnético para orientação espacial. Mesmo os cães preferem fazer suas necessidades na direção norte-sul. Preferem fazer suas necessidades na direção norte-sul. Além disso, há a tese de que existe uma estreita ligação entre o clima terrestre e o campo magnético. Alguns pesquisadores, que rejeitam a teoria do aquecimento global causado pelo homem, veem a verdadeira razão para a rápida aceleração das mudanças climáticas nas variações do campo magnético da Terra. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que esse mecanismo é muito fraco para alterar significativamente o clima em nosso planeta. O campo magnético da Terra é perigoso? A ideia de que o campo magnético da Terra é uma entidade estática e imutável não poderia estar mais longe da realidade. Sabemos hoje que o campo magnético da Terra inverteu totalmente a polaridade várias vezes ao longo de sua história. Assim, o polo norte-magnético tornou-se o polo sul e vice-versa. Enquanto em certos casos a inversão polar completa durou muitos milhões de anos, em outros, o campo magnético voltou à sua polaridade anterior depois de apenas alguns séculos. Essas inversões de polaridade de curta duração são chamadas de excursões. A última excursão magnética ocorreu há cerca de 42 mil anos. A inversão de polaridade temporária que ocorreu na época durou um período de 800 anos. Ao mesmo tempo, a força do campo magnético perdeu grande parte de sua intensidade anterior e mostrou apenas 28% de seu valor original. Uma questão sempre esteve na mente dos especialistas. Quais são as consequências dessa reorientação caótica do campo magnético da Terra para o planeta e seus habitantes? Felizmente, uma equipe liderada por Alan Cooper, do Museu da Austrália do Sul, em Adelaide, encontrou um artefato milenar que os ajudou a chegar ao fundo da questão. Em um pântano ao norte da Nova Zelândia, pesquisadores encontraram restos de várias árvores caúri que cresceram durante a fase de reversão dos polos. Com a ajuda de evidências isotópicas extraídas do tecido de um tronco de árvore, os cientistas conseguiram traçar um panorama inovador. Perceberam que a atmosfera da Terra começou a mudar mais de 800 anos antes da real inversão de polaridade. Nesse período, o campo magnético também caiu para níveis alarmantes, com consequências significativas para o clima e condições ambientais da Terra. Como a radiação cósmica pôde cair em nosso planeta quase sem filtragem, a camada protetora de ozônio também foi significativamente diluída. A radiação incidente rasgou as moléculas de oxigênio na atmosfera, separando elétrons e causando emissões de luz. É provável que partículas carregadas tenham causado danos graves na camada de ozônio. Combinado com o campo magnético enfraquecido da Terra, as auroras provavelmente apareceram em todo o globo. Da mesma forma, esses processos na atmosfera causaram uma mudança em grande escala na corrente de ar e clima global. A radiação ultravioleta intensificada esfriou notavelmente o clima nas latitudes temperadas do hemisfério sul, como na Austrália. Ao mesmo tempo, as geleiras nas regiões do norte do mundo começaram a avançar. Segundo pesquisadores, essas mudanças nas condições externas também podem estar intimamente ligadas a algumas agitações no reino animal e evolução humana. Por exemplo, nossos ancestrais no sudeste asiático e Europa passaram a refugiar-se cada vez mais em cavernas. A extinção dos neandertais também caiu durante o período correspondente, ao passo que na Austrália desapareceu a megafauna, ou seja, aqueles animais que representam os maiores organismos em seu habitat natural. É incerto quais origens estão por trás dessas rápidas inversões de polaridade e quando a próxima excursão magnética ocorrerá. O certo é que tais eventos estão associados a consequências drásticas para o planeta e seus habitantes. Agora é com você! O que achou do vídeo de hoje? Estamos curiosos sobre seus comentários. Quer ver mais vídeos sobre o espaço? Clique em uma das miniaturas dos créditos para acessar mais conteúdo de nosso canal. Obrigado pela audiência! Cuide-se e até a próxima!